Essa menina Com esse fogo no olhar Eu fico louco de desejo De ter seu corpo em minhas mãos E na água doce do seu beijo Saciar minha sede de paixão Ela sabe como me atiçar Ela tem o dom de enfeitiçar Esse jogo é só pra me deixar assim Não sei como é que vou fazer Mas eu vou ganhar, não vou perder Pra ter seu amor Juro que vou até o fim Eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela Eu ainda faço amor com ela Ainda faço amor com ela Eu fico louco de desejo De ter seu corpo em minhas mãos E na água doce do seu beijo Saciar minha sede de paixão Ela sabe como me atiçar Ela tem o dom de enfeitiçar Esse jogo é só pra me deixar assim Não sei como é que vou fazer Não sei como é que vou fazer Mas eu vou ganhar, não vou perder Pra ter seu amor Juro que vou até o fim Eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela Eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela Eu ainda faço amor com ela Eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela Juro que eu ainda faço amor com ela E fico outra vez do meu lado E a gente se quer O relógio me apressa Mas sei que não resisto Por ela eu esqueço qualquer compromisso Por esse prazer Ela deixa o meu coração tão apaixonado Meu corpo carente do ser Estou acostumado O desejo chega assim de repente Prende nós dois Eu não consigo abrir a porta e sair Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é sempre assim Nunca tem hora certa Basta só um olhar atiçado Um beijo molhado E a gente começa O nosso amor é sempre assim Você vê e me chama De manhã com sabor de café Com sabor de café Com sabor de café A gente se ama De manhã com sabor de café Com sabor de café A gente se ama Ela deixa o meu coração tão apaixonado Meu corpo Meu corpo carente do ser Estou acostumado O desejo chega assim de repente Prende nós dois Eu não consigo abrir a porta e sair Não dá pra deixar Não dá pra deixar pra depois Com sabor de café 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 A gente se ama De manhã com sabor de café Com sabor de café A gente se ama Eu tenho as minhas fantasias Você me olha com malícia Me seduz com suas carícias Você consegue sempre tudo, seja como for Amor, amor, amor É assim que a gente faz Você dá amor pra mim E eu te dou muito mais Amor, amor, amor Não existe solidão Coração pegando fogo Nesse fogo da paixão Eu tenho as minhas fantasias Eu tenho as minhas manias Vendo fácil mil loucuras Pra te dar amor Você me olha com malícia Me seduz com suas carícias Você consegue sempre tudo, seja como for Amor, amor, amor É assim que a gente faz Você dá amor pra mim E eu te dou muito mais Amor, amor, amor Não existe solidão Coração pegando fogo Nesse fogo da paixão Amor, 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 amor É assim que a gente faz Amor, amor, amor É assim que a gente faz Amor, amor, amor É assim que a gente faz Você dá amor pra mim E eu te dou muito mais Amor, amor, amor É assim que a gente faz Amor, amor, amor Não existe solidão Amor, amor, amor É assim que a gente faz Amor, amor, amor Pminha, amor Na terra, amor, amor E me arrumo pra te ver Será que você sai com outro alguém Por que é que você me tortura Jura que me ama mas não vem Acende o meu desejo e me deixa na saudade Será que você sai com outro alguém? Não sei se é mentira o que você me diz Só sei que nos seus braços eu sou tão feliz Não quero nem pensar que você já me esqueceu Prefiro acreditar que o nosso amor não se perdeu Não faz assim, não jude a de mim E eu não aguento Ficar sem você É o mesmo que morrer Por fora e por dentro Por que é que você me tortura? Jura que me ama, mas não vem Acende o meu desejo e me deixa na saudade Será que você sai com outro alguém? Não sei se é mentira o que você me diz Só sei que nos seus braços eu sou tão feliz Não quero nem pensar que você já me esqueceu Prefiro acreditar que o nosso amor não se perdeu Não faz assim Não faz assim Não jude a de mim Eu não aguento Eu não aguento Ficar sem você É o mesmo que morrer Por fora e por dentro Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Eu não aguento Ficar sem você Ficar sem você É o mesmo que morrer Por fora e por dentro Amém Diga se você sentir saudade Se ainda tem vontade De me amar mais uma vez Diga se existe uma esperança Porque guardo na lembrança O amor que a gente fez Diga se seu corpo está cansado De amar sem ser amado E sofrer igual ao meu Não se acanhe e pode me dizer Se alguém te deu prazer Pois prazer ninguém me deu Outro amor pra te esquecer Já tentei, mas foi em vão No meu corpo é só você No meu peito é só paixão Diga se você sentir saudade Se ainda tem vontade De me amar mais uma vez Diga se existe uma esperança Porque guardo na lembrança O amor que a gente fez Diga se seu corpo está cansado De amar sem ser amado E sofrer igual ao meu Não se acanhe e pode me dizer Se alguém te deu prazer Pois prazer ninguém me deu Outro amor pra te esquecer Já tentei, mas foi em vão No meu corpo é só você No meu peito é só paixão Outro amor pra te esquecer Já tentei, mas foi em vão No meu corpo é só você No meu peito é só paixão Outro amor pra te esquecer Conheci uma morena Numa festa de pião Bota em chapéu de couro Com um berrante na mão Quando olhei nos olhos dela Quase caí de emoção Seu jeito de boiadeira Apaixonou o meu coração Fiz dos meus braços um maço E num só abraço ela eu laçei Ela então me deu um beijo louco Que desejo a ela fale Jovemão de boiadeiro No Brasil inteiro já fui campeão Agora minha morena Quero entrar na arena Do seu coração Oi, morena boiadeira Repica esse berrante E diga que vai me dar o seu calor Oi, morena boiadeira Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Fiz dos meus braços um maço E num só abraço ela eu laçei Ela então me deu um beijo louco E desejo a ela fale Sou peão de boiadeiro No Brasil inteiro já fui campeão Agora minha morena Quero entrar na arena Do seu coração Oi, morena boiadeira Repica esse berrante E diga que vai me dar o seu calor Oi, morena boiadeira Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Oi, morena boiadeira Repica esse berrante E diga que vai me dar o seu calor Oi, morena boiadeira Oi, morena boiadeira Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Quero seu amor Acordei, acendi o abajur, o seu corpo semino, refletindo no espelho. Bem ali, tão bonita do meu lado, nosso amor já saciado, das loucuras dos seus beijos. Afaguei seus cabelos tão macios, no seu corpo um arrepio, vi brotar da sua pele. Outra vez, um desejo tão ardente, me acendeu o amor da gente, mergulhei no seu prazer. A paixão não tem limites, quando é de verdade, a gente morre de saudade, quando fica longe um do outro. A paixão não tem limites, não tem preconceito, não tem pudor, quando invade o peito, vira um oceano de felicidade. Afaguei seus cabelos tão macios, no seu corpo um arrepio, vi brotar da sua pele. Outra vez, um desejo tão ardente, me acendeu o amor da gente, mergulhei no seu prazer. A paixão não tem limites, quando é de verdade, a gente morre de saudade, quando fica longe um do outro. A paixão não tem limites, não tem preconceito, não tem pudor, quando invade o peito, vira um oceano de felicidade. A paixão não tem limites, a paixão não tem limites, a paixão não tem limites, não tem preconceito, Não tem pudor, quando invade o peito, vira um oceano de felicidade. O amor entrou em minha vida, num doce pecado. Estava me sentindo triste na solidão, eu entreguei meu coração a quem não merecia, Sofri de amor e percebi que um dia, fui bobo demais e perdi a minha razão. Eu sei que você não tem nada com isso, a gente tá se conhecendo sem compromisso. Mas sinto nos teus olhos um brilho apaixonado, mas meu coração anda amadoado, Preciso esquecer essa paixão. Metade de mim só quer você, metade é solidão, procure me entender, pra não machucar seu coração. Metade de mim só quer você, metade é solidão, procure me entender, Eu sei que você não tem nada com isso, a gente tá se conhecendo sem compromisso. Metade de mim só quer você, metade é solidão, Metade de mim só quer você, metade é solidão, procure me entender, pra não machucar seu coração. Metade de mim só quer você, metade de mim só quer você, metade é solidão, procure me entender, pra não machucar seu coração. Metade de mim só quer você, metade de mim só quer você, metade é solidão, procure me entender, pra não machucar seu coração. Metade de mim só quer você, metade de mim só quer você, metade é solidão, procure me entender, pra não machucar seu coração. Metade de mim, metade de mim. Metade de mim só quer você, metade é solidão, procure me entender, pra não machucar seu coração. Metade de mim só quer você, metade é solidão, procure me entender, pra não machucar seu coração. Se algum dia você se lembrar que eu existo, sentindo saudade dos nossos abraços e beijos, Tenha certeza que eu ainda não te esqueci, não faz sentido a vida sem você aqui. Queria que era verdade, queria que fosse verdade, queria que fosse real, queria você, nem que fosse o meu bem ou o meu mal. Amor, como eu preciso tanto desse olhar Como a noite necessita tanto do luar Amor, como eu espero tanto por você Como a primavera espera a brisa para florescer Às vezes no meio da noite me perdo te amando São loucuras da minha cabeça eu estava sonhando Queria que fosse verdade, queria que fosse real Queria você nem que fosse o meu bem ou o meu mal Amor, como eu preciso tanto desse olhar Como a noite necessita tanto do luar Amor, como eu espero tanto por você Como a primavera espera a brisa para florescer Amor, como eu preciso tanto desse olhar Como a noite necessita tanto do luar Amor, como eu espero tanto por você Como a primavera espera a brisa para florescer Amor, como eu preciso tanto do luar Quando me encosto na soleira da janela Quando me encosto na soleira da janela Olhando o céu azul me lembro os olhos dela O entardecer me deixa triste e tão carente Olhando o sol no poente Olhando o sol no poente Sinto meu peito apertar Ainda guardo o sabor daquele beijo Adocicado de ternura e desejo O sangue foge, o coração não quer bater Não consigo esquecer Não consigo esquecer Da vontade de chorar Ah, se eu voasse feito vento Pra saber aonde ela está Se eu mandasse no seu pensamento Juro que eu faria ela voltar Ainda guardo o sabor daquele beijo Adocicado de ternura e desejo Adocicado de ternura e desejo O sangue foge, o coração não quer bater Não consigo esquecer Da vontade de chorar Ah, se eu voasse feito vento Pra saber aonde ela está Se eu mandasse no seu pensamento Juro que eu faria ela voltar 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 Ela tem Ela tem a beleza que virou mania Ela é a rainha da periferia É tão linda e tão meiga, não usa pintura Vestido de chita é mais que loucura Parece uma estrela de pele novela O trânsito para olhando pra ela A rua central já virou passarela Não tem quem não fica parado na tela Ela é a rainha que eu tanto sonhei Eu daria tudo pra ser o seu rei Ela não tem dono, dinheiro não compra Sua timidez Ela é a rainha que eu tanto sonhei Eu daria tudo pra ser o seu rei Ela não tem dono, dinheiro não compra Sua timidez Ela tem a beleza que virou mania Ela é a rainha da periferia É tão linda e tão meiga, não usa pintura Vestido de chita é mais que loucura Parece uma estrela de pele novela O trânsito para olhando pra ela A rua central já virou passarela Não tem quem não fica parado na tela Ela é a rainha que eu tanto sonhei Eu daria tudo pra ser o seu rei Ela não tem dono, dinheiro não compra Sua timidez Ela é a rainha que eu tanto sonhei Eu daria tudo pra ser o seu rei Ela não tem dono, dinheiro não compra Sua timidez Ela é a rainha que eu tanto sonhei Eu daria tudo pra ser o seu rei Ela não tem dono, dinheiro não compra Sua timidez Ela é a rainha que eu tanto sonhei Eu daria tudo pra ser o seu rei Ela não tem dono, dinheiro não compra Eita mulher futriqueira Eita mulher encrenquenta Mete o bedelho em tudo que nem o diabo aguenta Pra falar da vida alheia igual ela ninguém viu Parece um rádio ligado Falando a voz do Brasil Entendi de astrologia, medicina e fogão É uma lista telefônica pra qualquer informação Elogia o presidente escolhendo o vagabundo Tá sempre de pilha nova ou tem fórmiga no fundo Passa metade do dia debruçada na janela Até mesmo Jesus Cristo anda cabreiro com ela Coitado do meu compadre Coitado do meu compadre, piafino igual o carneiro Dá-o fora, bomba, gira, vai baixar no outro terreiro Amanhece, anoitece, vira e mexe é um perigo Quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo É um fragelo que azucrina de domingo a domingo Já falei pro meu compadre só rifando É um afincão que o conheço é um perigo Ela não me viu 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 Tudo que houve entre nós Não se apagou nas esquinas feito faróis Tudo que aconteceu, tudo que a gente viveu Ainda está escrito em nossos lençóis Tudo que a gente falou Não são palavras perdidas que o vento levou O nosso amor não morreu Quando dissemos adeus Ele se fez surto e mudo e não acreditou Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando no peito a chama está acesa Embate o coração Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando se ama sempre há um motivo Pra ter de perdão Tudo que a gente falou Não são palavras perdidas que o vento levou O nosso amor não morreu O nosso amor não morreu Quando dissemos adeus Ele se fez surto e mudo e não acreditou Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando no peito a chama está acesa Embate o coração Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando se ama sempre há um motivo Pra ter de perdão Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando no peito a chama está acesa Embate o coração Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando se ama sempre há um motivo Um grande amor não morre assim Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando se ama sempre há um motivo Quando se ama sempre há um motivo